O que é isso, Mãe? O que é isso, Mãe? O que é isso? Aosmano! Joga tinggi lombi dawa, jang dipikir marai mu met. Ngopek jamur go nembah lagi. Pantang mundur terus nyambut kawe. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Simpaling sayang Oh, iya, iya, pai, ya Godong goro Dari bikin pintu arak leu Jamur mangan goro Aku jujur ku ira percaya Bos Manuk Abisin, abisin, abisin Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Ayo tak radangnya gua tak radangnya gua Radangnya ga tuan Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Terus diborong Bos Manuk kapi Bos Manuk Kacaman Neganak Kacaman Neganak Bos Manuk Bos Manuk Bos Manuk Bapak bikin ngombedawan Jodih bikin mata ikan Jodih jamur Bos Man Bos Man Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí o bapak é sawereta marketing eu a joi 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 a joitinha